Eu Eu, você, nós dois Aqui neste terra saberá o mar O sol já vai caindo E o seu olhar parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora e a tarde caiu Em cores se destaz e escureceu O sol caiu no mar E aquela luz lá embaixo se acendeu Você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos nem estivar A meia luz e uma grande lua Sai do mar parece que esse bar já vai fechar Há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções vêm para contar E vem aquele beijo Eu, você, nós dois Aqui neste terra saberá o mar O sol já vai caindo E o seu olhar parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora e a tarde caiu Em cores se desfaz e escureceu O sol caiu no mar O sol caiu no mar E aquela luz lá embaixo se acendeu Eu, você e eu Você e eu Eu, você e nós dois Sozinhos nem estivar A meia luz e uma grande lua Sai do mar parece que esse bar já vai fechar Há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções vêm para contar E vem aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo E você Nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Aplausos